Assis ofereceu o Ronaldinho para você e outros 44 clubes? É, para outros 44 clubes e já tem torcedor do Atlético chorando na internet. Não vou citar o nome do cara, mas tem aqui uma carta de amor ao Ronaldinho, um torcedor do Atlético. Ele fala assim, tô lendo aqui, cara, pelo amor de Deus, você que tem Jesus Cristo, não vá para o Cruzeiro. As portas do Atlético estão sempre abertas, pode voltar quando quiser. Dinheiro não é tudo na vida, mano. Se você for para o Cruzeiro, o futebol vai perder o sentido para mim. Eu não estou ganhando nem um salário mínimo para correr atrás dos meus ideais, correr atrás dos meus sonhos. Se você for para o Cruzeiro, o futebol vai perder o sentido para mim. O Atlético sofre, agora estou sofrendo com isso. Dizem que é primo do Fael. É o que eu falei na chamada aqui, eu torço para queimar, porque a gente tem mais um Atlético infiltrado. E a informação é verdadeira mesmo, né, Vibrantino, é que ele está no Cruzeiro. Não, está no Cruzeiro. E não é mentira. Eu sei que é maldade, porque se fosse o Ronaldinho, estaria cheio de mulher em volta aí, Violeta. Ah, sei. E outra coisa, a mãozinha também está ruim ali, né? Opa! O que é que é? Chegou, já está treinando a toca? No Sub-15. E se o Miltinho faltar, ele pode ser o Raposinho também. Eu gostaria de... Pela cara, Léo, pelo nariz e pelos dentes, parece realmente com o Miltinho aqui do PV. Está bom? Acabou as leiras de internet? Esse pessoal é criativo. Agora, Fael, é o seguinte, enquanto a gente vai vendo aí, na janelinha, a bancada sempre comentando, a gente vai vendo lances do Ronaldinho Gaúcho, onde ele se consagrou na última vez, né? Ele se consagrou no mundo, né? Mas o último clube era consagrado, foi no Atlético. Está aí, ó. Jogado aos belíssimos. Enquanto isso, Fael, só para perguntar para o pessoal, daqui a pouquinho a gente faz a enquete, pode falar. É impressionante como que algumas matérias, questão de caça-clic mesmo, que a gente chama na internet, é o procura audiência. E o Ronaldinho é audiência por onde ele passa, é audiência no mundo inteiro, e uma matéria como essa, oferecendo ele para o maior rival do clube com o qual ele é ídolo, atrai muita audiência, então é isso que acontece. Ronaldinho vai para o Cruzeiro quando chegar a quarta-feira do Goulart ou quando o Cruzeiro voltar a ganhar a classe. Não, não, o Ronaldinho vai para o Cruzeiro quando a Nelca chegar lá em Confins. É o sonho dele. É isso aí. Essa mania do Cruzeiro em ser atleticano. Foca aqui, foca aqui. Eu só vou, o seguinte, é recorrigir você que não é caça-clic não, o Assis soltou porque caça dinheiro, porque vocês estão devendo o Ronaldinho. Além do sonho em ser atleticano, a barba preta, a barba branca, o cabelo preto, a Só te falar uma coisa, quem tem sonho de ser grande são vocês, porque a última contratação sua chama-se Tiago Ribeiro, que foi jogador nosso. Tem Leonardo Silva, tem Guilherme. Fiquei sabendo que vocês fizeram uma proposta para o Raposão, o Raposão não aceitou, então não é o Cruzeiro que quer alguma coisa docesse. Vem cá, Guilherme, Léo Silva, Alex Sandro, que querem ir do Cruzeiro. A turma que não ganhou nada lá, viu? A turma que ganha a taça ali, ao Vimeiro. Tecnicamente, eu acho que seria uma bobagem para o Cruzeiro, porque o Ronaldinho já saiu do Atlético não conseguindo ter a performance que teve no começo, ele foi para o México terrível, não conseguiu nada. Ele não fez pré-temporada, ele sempre se atrasou na apresentação. Então eu acho que o Cruzeiro, pelo rendimento do Ronaldinho, não vai querer, independentemente dele ter passado ou não pelo Atlético. Daqui a pouco a gente vai ouvir o Marcelo Oliveira sobre isso, vai ouvir alguns jogadores do Cruzeiro sobre isso. Agora, depois dessa... O que é? Caça-clique? Caça-clique. Caça-clique. É, mas ele caça-clique. Eles estão devendo lá, não paga dinheiro nenhum. As apurações foram feitas pelos diários associados. Então, Estado de Minas, a Assis nega a conversa do Ronaldinho com o Cruzeiro, mas deixa o futuro do Kraken aberto. Também no Super Esporte você encontra informações sobre a negativa do Cruzeiro, de que a haveria uma negociação ou não. No Twitter do Serginho, Serginho da bancada democrática, né, o arroba Serginho AE, tem mais informações sobre isso. O Serginho coloca lá no Twitter que o Cruzeiro teve sim um oferecimento do Ronaldinho, que seria um salário de 600 mil reais por mês por produção e ainda que o Assis estaria embergado. Não conseguimos localizar o Assis, certo? E o Cruzeiro continua negando todas essas informações. Até onde a gente sabe, Viruandinho, parece ter havido aí uma conversa qualquer, o Ronaldinho Gaúcho, quem sabe e tal, e algum empresário se interessou pelo marketing, que esse jogador que você vê aí vibrando com jogados e gols e conquistas no Atlético, o marketing que ele representa e isso é inegável. Só, Léo, que o seguinte, a informação que eu tenho é que o Cruzeiro não foi procurado pelo Assis, não houve nada disso. Agora, a questão de marketing é o seguinte, funcionou muito do lado de lá porque foi o Ronaldinho que apresentou o Atlético ao mundo. O Cruzeiro não precisa de jogador para se apresentar, o Cruzeiro é quem apresenta jogador ao mundo. Ninguém faz milagre. Não tem jogador para fazer esse milagre, não. Não tem jogador para fazer esse milagre. O Celso Donato está dizendo que o Acaldense também não está interessado, não está negociando com o Ronaldinho. E o reforço que o América apresentou ontem à tarde também não foi o Ronaldinho Gaúcho. O Ronaldinho seria uma contratação de peso, viu, nas costas, porque, na minha opinião, já está mais para lá do que para cá. O Cruzeiro está pensando como vai gastar o dinheiro do Júlio Batista. Gente, só calma que a gente tem que sair para o intervalo. Daqui a pouquinho a gente tem mais informações sobre o Ronaldinho, tá, Fernando?